Oi pessoal, hoje estou aqui com a minha mãe, e a gente vai fazer o desafio Roleta Misteriosa de Slime Sem Ativador Pessoal, eu já fiz uns vídeos testando receita de slime sem ativador E eu achei que deu bem certo Então a gente vai fazer mais uma receita Só que dessa vez, a Roleta que vai decidir nossos ingredientes Olha só o que a gente tem aqui na mesa Hidratante Açúcar de confeiteiro Amido Esse daqui é de tapioca, mas pode ser de milho também Tinta de várias cores Vermelho, amarelo, azul e rosa Bolinhas de isopor Massinha de argila Especial com várias coisas fofinhas e coloridas e brilhantes Cola transparente Creme de barbear Gel para cabelo Cola branca Shampoo Farinha Óleo de coco E no final, ao invés de usar ativador, a gente vai usar água pura Será que a Roleta vai fazer uma receita bem boa? Ou bem maluquinha? Se vocês quiserem descobrir, vamos nessa Mas antes, a gente vai dar um tempinho para vocês darem seu like E se inscreverem para não perderem toda a diversão Então, podem esperar? Vamos esperar E aí, já se inscreveram? Dêem seu like Então tá bom Vamos lá Então pessoal, vamos começar Mas, quem vai gerar a Roleta primeiro? Hum, já sei Joaquim Po Joaquim Po Empate Joaquim Po Eu ganhei Já comecei com sorte Então, eu vou tirar a Roleta e vou pegar o melhor ingrediente de todos Que é Não sei o que é melhor para um slime sem ativador Roleta Tô contando com você Ai, minha sorte, 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 sorte Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Tinta É Tinta Acho que tinta é bom, né? É Para qualquer slime, tinta é um ingrediente bom Eu posso escolher a cor? Pode Eu vou pegar esta cor rosa Porque eu acho ela bem linda Olha que cor mais, mais, mais linda Eu tenho que colocar tudo? Não sei Se você quiser Ai, que bom Porque tudo Acho que ia ser muito, né? É Acho que tá bom Olha que coisa mais linda O meu slime nem existe ainda E já tá lindo Sua vez, Lele Boa sorte Tá bom 3, 2, 1 e Shampoo 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 Seu slime vai ficar bem cheiroso Sim Olha só, pessoal É dois em um E o que isso significa? Significa que tem shampoo E condicionador Então, além de cheiroso O seu slime vai ficar bem macio Aham Ai, vai ficar bem lindo Porque ele é rosa Acho que tá bom, né? Eu acho que tá bastante bom Pessoal, eu também comecei com sorte É metálico E o meu é rosa Tchim, tchim Tchim, tchim Estamos indo bem Então agora, Roleta, ajuda a gente aí, né? É Segunda rodada Não sei o que eu quero que saia, pessoal Tchim, 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 tchim O meu também vai ser cheiroso E muito macio E metálico também E bastante rosa Ai, que lindo Ai, quantas bolhas Olha quantas bolhas, pessoal Acho que já tá bom Porque já tem muita tinta Olha só que bonito Uh, tem muitas bolinhas Põe, 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 põe E agora eu vou misturar Tchim, tchim Uh, que lindo, que lindo, que lindo Olha isso, velho Ficou Ficou vermelho Ficou bonito Ficou, mas tá É mágica Pessoal, isso é mágico Porque era rosa e agora vermelho Rosa mais rosa igual ao vermelho? É, ele ficou igual a essa cor, olha Nossa Vem, Dória Ele era assim E agora ele ficou assim Nossa Que maluco Bom, é minha vez Boa sorte, Lê Tomara que você tire alguma farinha, né? Cola de cola Yey, eu tirei cola Isso ia ser muito bom Se tivesse ativador Lê, Lê, que exagero Você acha? Eu tenho certeza Não vai colocar ativador, filha Pessoal Não vai colocar ativador e ela encheu de cola Eu não quero nem ver, isso vai virar Eu esqueci E agora eu vou misturar Será que isso também vai ficar vermelho? Ah, ficou baixinho Por que que não ficou vermelho? Por que que não ficou vermelho que nem o meu? Porque eu não tirei tinta Tem razão Agora é minha vez de novo Tomara que eu tire alguma farinha, né? Porque por enquanto está bem líquido esse slime aqui Um, dois, três e farinha Farinha Eu tenho o poder da palavra Eu pedi farinha E farinha eu ganhei Por favor, por favor, por favor Minha farinha Obrigada Você não precisa de cola, não? Não Preciso de farinha Ah Eu acho que meu slime vai dar muito certo, pessoal Pela primeira vez na vida Eu estou me sentindo tão feliz com a roleta A roleta é minha amiga Uma colher de farinha Acho que está bom Duas colheres de farinha Vai ficar muito duro Três colheres de farinha Já atagerou Vamos misturar e ver o que acontece Olha só o meu slime que incrível Parece muito seco Olha só o meu slime que incrivelmente seco Ele está completamente seco Mas tudo bem Porque no final Eu vou poder usar água Ah, é Estratégia, pessoal Estratégia é o que a gente precisa Para ganhar esse jogo Boa sorte, Lelê Tá bom O que você está torcendo para sair? Sei lá Eu acho que você devia pedir farinha Farinha Obrigada, mãe É o poder da palavra Eu estou muito poderosa hoje Eu quero Ativador Não tem Não 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 Boa sorte com essa farinha Uma colher Você também vai exagerar Duas colheres Três colheres A impressão minha Você está me imitando Acho que eu estou te imitando Ah Roubou a minha estratégia Misturar Está parecendo massa de bolo Está com cheiro de massa de bolo Mas não pode comer porque tem cola É E shampoo E shampoo Que bolo cheiroso Parece slime Vai O seu está bem sem graça E mole E parece bem grudento também Ih Ele está bem grudento Então agora vamos para a nossa quarta rodada E é a minha vez de novo Tomara que eu tire Óleo de coco Eu acho que isso vai deixar o slime bem bom Um, dois, três E a de coco Lili de coco Lili de coco Lili de coco Lili de coco Não sei não Pronto Já está bom Só Só um pouquinho Só para dar a liga Uh Eu acho que vai ficar bom Não é Está grudento? Bem grudento Já tentou tocar? Eu não Está bem grudento Eu não quero colar meu dedo não Ó Grudou Estou tentando, né? Grudou Ele não cai Olha Caiu uma parte dele Sua vez, Elê Está bom Acho que eu quero Hum Hum Acho que você precisa de tinta Ou especial Pode fazer Especial é bom, vai É Amigo, amigo Creme de barbear Creme de barbear Creme de barbear é bom Sério? Ah Eu acho Eu gosto de creme de barbear Em todos os meus slimes Se você não quiser Põe no meu Eu vou usar Não se preocupe Vamos lá Três, dois, um E Uh Está meio mole Yeah Esse creme de barbear Não parece muito bom, não Não mesmo Ele também é um mole, né? Uhum Ainda bem que eu não tirei Obrigada por não ter dado pra mim, Lê Lê Me salvou Então vamos lá, né? Não temos escolha Ah, mas eu acho que vai dar certo Lê, você definitivamente precisa de cor Seu slime está muito sem graça É Então vamos para a nossa quinta rodada Acho que eu vou querer Ah, acho que eu quero isopor Isopor? É Ou olha de coco Tanto faz Roleta Minha amiga Pega um ingrediente Bem bom pra mim Obrigada Roleta, vai Vai Vai, vai Roleta, roleta, roleta Roleta, roleta Minha amiga Pegou Gel Mas meu slime nem tem cabelo Ele já tem shampoo E agora vai ter gel Mas ele nem tem cabelo Não sabe por que você está rindo? Se eu também não tenho barba Você tirou o creme de barbia? Pois é Agora aqui Os cabelos do meu slime vão ficar bem arrumados Quanto será que eu coloco, hein? Não vou colocar muito Porque ele já está ficando meio presente Aqui está bom E agora eu vou misturar Uh, que meleca Tchau Olha, está funcionando Sério? Ah, até que deu certo Vai Está ficando bem no dentro Mas na hora que eu colocar o ativador Vai ficar bem bom Mãe, não tem ativador Então ele não vai ficar bem bom E ele continua grudado Tantantã Pum Melhorou Estamos evoluindo Sua vez, Elê Qual sorte? Está bom Vê se pega uma cor aí, né? É Eu quero o amido Amido é branco Se você pegar amido Eu sei Eu quero amido Uma coisa bonita Eu quero inventar Está bom, Alessia? Está bom, Alessia? Ela quer amido de todo jeito Eu quero amido Eu quero que funcione Isopor Uh, isopor é bonito? Hum, vou pegar esse Porque são cores de unicórnio É amarelo Um pouquinho de azul E rosa Esse isopor é muito legal Ele já é quase um slime É Vamos colocar Mistura com a mão Mistura com a mão Mistura com a mão Não Está muito grudento Mas no final A gente vai ter que misturar com a mão Sério? Aham Nossa Seríssima Calma Vou colocar um pouquinho Na espátula Vamos ver se ele está querendo A minha mãe Muito bem Nós estamos fazendo os slimes Mais grudentos do planeta Apesar que o meu Agora tem que estar dando certo Viu? Ah E agora é a nossa sexta rodada E eu vou tirar amido Porque Agora eu que quero amido 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 Coloca gel Farinha Farinha está bom Farinha Farinha é bom Porque ele está muito mole É Já não é suficiente Não Acho que está bom Misturar Uh Está virando slime Está virando slime Está grudando na minha mão Grudou É A minha mão ficou meio suja Mas tudo bem Meio Completamente Inteira Grudenta Mas No final vai dar tudo certo Boa sorte, Lelê Está bom Eu quero farinha, Roleta Por favor E ela desistiu do amido Farinha Ou Amido Mas o que eu mais quero é farinha Para ficar que nem o da minha mãe Mas amido é melhor que farinha Eu quero amido Roleta Está bom Pega amido, Lelê Amido 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 Por favor Amido 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 Gel 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 Lê, não tem jeito, pode colocar, gel, mas vai encher de gel, eu não enchi, eu quase enchi, mas isso não vai encher, eu nem tava prestando atenção, entendi, você tava, não, gel, não, gel, não, gel, não, encheu de gel, é boa sorte, mistura aí que eu quero ver o que vai virar essa meleca, uma meleca, tá difícil de misturar, eu preciso de farinha e amido, roleta, e agora vai ser a nossa última rodada, o que será que eu vou tirar, hein, tomara que eu tirei óleo de coco, eu quero amido, já vai precisar sair amido pra mim, eu não quero, eu tô muito seco, 1, 2, 1, 2, 3, e já, óleo de coco, óleo de coco, óleo de coco, óleo de coco, creme de barbear velho, ah, ah, o seu tem cabelo, e barba, agora, esse creme de barbear tá muito velho, Lê, Vamos lá, e água, é, já tá bom, pronto, vou misturar, pronto, tá ótimo. Assim que você vai misturar? Ah, eu tô passando na barba dele. Tá. Lê, boa sorte na sua última rodada. O meu ficou, mais ou menos. Mas o Tarele ficou bem menos, então. Comido. Não adianta você pedir pro amigo, você tem que pedir pro roleta. Roleta, amigo. Será que a roleta vai salvar o slime da lelê, pessoal? Por favor, roleta, por favor, é isso aqui, tá bom? Não, 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 e... Amigo! Amigo! Eu te... Obrigada! Que sorte Eu achei que ia parar no óleo Que eu tanto queria Meu amido Nem tava colocar o óleo Não, mãe, não pode Mas eu quero, você conseguiu o que você queria Por que eu não consegui o que eu queria? Porque é assim que é o jogo Gente, eu tirei amido Eu tirei amido Eu não sei como Mas eu acho que agora o seu slime tem esperança Lá pra eu colocar, né? Uma Duas Três Quase que eu consegui pegar Tomara que você não tenha exagerado Oba Mãe Nem veio nada, ficou tudo no meu dedo Eu toquei Pessoal, toquei E não tá grudando Nossa, tá muito macio, Lê Eu toco mais, toca nessa parte Tá grudando essa parte Já grudou lá Lê, Lê Eu acho que você salvou o seu slime Na última rodada Então vamos misturar com a mão Em três, dois, um e já Vamos lá Tá virando slime, eu acho Não, tá bem macio Dá certo, por favor, slime Vai logo, dá certo Sabe o que eu acho que faltou no meu? Olha o de pouco Eu acho que não falta o ativador Mas hoje o ativador é água Que tem pra hoje Eu nem sei se eu vou pôr água Porque tá tão grudento Mas tão grudento Então pessoal, nossos slimes estão prontos E olha só como ficou o meu Eu achei que deu bastante certo Ele tá macio Ele tá esticando um pouco Só um pouco, né? Não dá pra fazer bolha E ele tá um pouquinho clique, né? Bem pouquinho É, até que eu gostei Pelo menos ele é um slime, né? E pessoal, este daqui é o meu Ele não parece nem um pouquinho slime Ele tá molengo Grudento Muito grudento Muito grudento Ele não tá esticando muito, né? E ele principalmente Não tá clique Grudou Pessoal, ela grudou? Tá vendo, ó Ele não tá clique É difícil tirar os dedos dele Vai, Lelê, você consegue Ai, que doi Então agora vocês vão decidir Quem é a grande campeã desse desafio Eu com o meu slime massinha Mais ou menos bom Ou eu com o meu slime super grudento Eu acho que eu já sei a resposta, então Bom pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito grudento Ô meu, tá bom Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Tchau 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 Tchau